Muito bem, Heavy Box novamente no ar, e hoje nós vamos falar de uma banda que é um absurdo, na verdade o nome é esse mesmo, Absurdo, é um projeto do Murilo Lupe, lá de Leme, São Paulo, onde ele resolveu usar o computador, microfone, violão e gravou tudo sozinho num som bem amador como ele mesmo apresenta no palco MP3. Vocês vão ver aqui um trechinho da música, que eu acho que é a melhor que ele tem para apresentar, que é Acabou o Juízo, Vai Vodka, vamos lá então com Acabou o Juízo, Vai Vodka, do Absurdo. Então tá aí, é o Absurdo com Acabou o Juízo, Vai Vodka. Uma outra música que ele também gravou mais recente é Alívio, vamos tocar então um trechinho de Alívio do Absurdo. Eu fecho os olhos, não consigo imaginar como cheguei aqui Eu fecho os olhos e vejo uma garrafa de Juízo. Então tá aí o Alívio, parece que o cara curte mesmo um destilado, né? Dá pra perceber também que ainda falta bastante, precisa melhorar bastante algumas coisinhas e alguns acertos nessa banda absurdo. Pra vocês verem o que é o esforço do cara, não se importar de dar a cara a tapa aí. Vou colocar mais uma dessas outras faixas aí, são 10 faixas no total no palco MP3. Vou colocar Guerra Suja. Eis aqui meu sangue todo vomitado e cuspido no chão. Sei que devemos ter muitos cuidados, já que somos soldados numa guerra de corrupção. É isso aí, né? Esse é o absurdo. Pelo menos o cara resolveu apresentar o seu som sem medo aí de alguém meter o pau ou notar os defeitos que aparecem nessas gravações. O cara, pelo que ele próprio coloca no palco MP3, ele gosta de álcool mesmo. Se você achou interessante aí, quer dar alguma sugestão ou quer dar uma força aí pro cara, manda uma mensagem lá pra ele. É isso aí, gente. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.